Glória, se toda honra e toda glória seja dada a nós, Deus. Querido, se tem uma coisa nessa vida que nós precisamos desejar e ansiar é a presença do Senhor. É aprender da palavra dEle, é aprender dEle, é estar com Ele. Ele tem que ser a principal razão de nossas vidas. Por isso, nessa canção que nós vamos continuar adorando ao Senhor essa noite, diga isso a Ele, que Ele é o seu anseio, que Ele é o seu desejo, que Ele é tudo aquilo que você precisa, que Ele é o bálsamo da sua vida, a paz que você precisa, que Ele é o teu amor. Diga isso, adore, continue adorando a Deus, continue dando palavras de adoração a Ele nessa hora. Oh Senhor, nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Leva-me bem mais perto Em Tua presença, em Tua glória Chama-me mais profundo Além do véu Em Tua glória Espírito, desça agora Eu me aproximo de Tua glória Eu me aproximo de Tua glória Anseio Anseio Por mais de Ti Com o meu respirar Com o meu caminhar Eu venho Já vou fugir Com o meu desejo Santo Queima o fogo Santo Espírito 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 Com mais de Ti Com meu respirar Com meu caminhar Eu queimo De amor por Ti Com desejo santo Queima o fogo santo Com a glória Venha ao céu Na terra Céu na terra Tua glória Vem ao céu Na terra Céu na terra Tua glória Vem ao céu Na terra Céu na terra Tua glória Vem ao céu Na terra Céu na terra Céu na terra Com mais de Ti Com meu respirar Com meu caminhar Eu queimo Amor por Ti Com meu desejo santo Queima o fogo santo